Oi gente! Finalmente eu trago pra vocês o tour completo aqui pelo Cantinho Apenas Ana e eu tô muito feliz nesse ano de 2019. A gente fez uma reforma por aqui. Muitas coisas mudaram, tá? Muito diferente do que tava no último tour, né? Que eu gravei por aqui. Enfim, quem acompanhou os vlogs, né? Os diários aí da reforma, da decoração, pode ter mais ou menos uma noção de como ficou, mas eu não mostrei pra vocês 100%, não mostrei os ambientes por completo, cada cantinho. E hoje eu vou mostrar pra vocês. E eu queria dizer que esse vídeo é realmente um vídeo muito especial pra mim. 2019 foi um ano muito diferente de muitas mudanças, crescimento, amadurecimento, e eu vejo que essa mudança aqui no Cantinho tem a ver com tudo isso, sabe? E isso tem sido algo muito especial pra mim mesmo, então saibam que compartilhar esse tour com vocês vai muito além do espaço material, sabe? Das coisas materiais que são aqui. Mas tem um... Enfim, tem esse sentido por trás de tudo. Eu espero que vocês sintam essa alegria junto comigo. Muitas das coisas aqui têm dicas de vocês, têm sugestões de vocês, têm vocês, né? Porque todo esse espaço eu uso pra gravar, pra produzir os conteúdos que são pra vocês. Então eu também penso em vocês em cada detalhe. Então é isso, bora lá! Aqui a gente tá na porta, né, de entrada. Já começo mostrando pra vocês a cortina, que eu tô simplesmente apaixonada. Foi uma coisa que a gente mudou também. A outra cortina, ela era mais... É... Mais simples, assim, né? Era uma cortina sem muito detalhe e ela não cobria tão bem, porque a ideia da cortina aqui, além de dar um charme, né, na porta, é fazer com que dê mais privacidade, né? Pra quem tá de fora não ver aqui dentro. Até pra usar de fundo também, cenário de vídeos. A Letícia já usou esse cenário. E a outra cortina, ela era só útil, né? Ela só tampava. E nem tão útil era, porque ela ainda não tampava direito. Ela ficava um buraco aqui. E essa daqui, além da utilidade, eu quis que ela fosse bonita também, sabe? Porque tudo fica mais aconchegante. Essa cortina, eu fiz com a Flávia, daqui de Unaí. Tô recomendando porque eu amei o trabalho dela. A cortina, quando você faz, assim, é por encomenda, sob medida, não é algo barato, viu? Não ficaram baratinhas essas cortinas, mas eu acho que valeu a pena o investimento. É uma coisa pra vida, né? Se você cuidar, lavar direitinho. Essa daqui, ela tem como se fosse duas... Dois tecidos diferentes. Eu que escolhi o tecido, eu quis um tecido mais fininho, com essas listras. Por baixo, a gente colocou um tecido... Não é branco, é tipo um off-white, um branco neve, puxado pra um tom mais quente. Eu gostei porque trouxe esse ar mais aconchegante também. Ela é ótima, super fácil de deslizar, de abrir, de fechar, enfim. E eu fiquei, simplesmente, apaixonada. Sério, esse ambiente aqui, esse primeiro cantinho, é como se fosse uma recepção. Claro que tudo aqui é cenário, né? Tudo a gente usa pra tirar foto, pra gravar, enfim. Mas a ideia era fazer com que fosse como uma recepção também, sabe? Eu fico pensando em quem vai chegar aqui, nas pessoas que vão entrar, pra que o ambiente também seja aconchegante. Aí, aqui, a gente tem esse móvel. Tenho ele já desde o primeiro cantinho que eu tinha lá em casa. Eu não achava ele um móvel tão bonito. Então, a gente... Ah, antes de tudo, a Letícia me ajudou muito, gente. Porque eu não sou muito boa pra decorar. Às vezes, eu não tenho muitas ideias, assim, não consigo combinar as coisas direito. A Letícia me ajudou demais. Quando eu olhei pra esse móvel, eu fiquei pensando, nossa, o que a gente pode fazer ao redor dele, né? Colocar em cima dele, enfim, pra ficar mais bonito no ambiente. A gente colocou aqui essa torre Eiffel, que eu já tinha. Comprei esse quadrinho, que eu tô amando esse estilo de quadro, né? Vocês vão ver que tem outros aí. E eu fiquei apaixonada pela moldura, achei muito linda. Tudo aqui tem mais esses tons de branco, dourado. Vocês vão vendo aí que são cores que eu gosto bastante. E temos aqui a nossa Samambaia, gente. Que tava me acompanhando nos stories. Eu também dei vários spoilers nos stories. Nossa, isso ficou difícil de falar. Quase entrava a língua. Viu que eu tava aí com a minha saga das plantas, enfim. A Samambaia está sobrevivendo até hoje. Parece que tá, tipo, trocando um pouco as folhas. Mas tá ótima, gente. Ela tá passando super bem. E eu amei. Fica linda, linda, linda demais pra gravar. Aqui temos essa luminária maravilhosa. Também já tinha ela. E eu achei que aqui ela realçou tanto, gente. Sério. Trouxe essa coisa mais aconchegante aqui pra esse lugar. E aí o nosso sofá, queridinho sofá rosa, eu coloquei ele aqui. Eu tirei as almofadas porque parece que... Não sei, achei que tava coisa demais. Mas confesso que eu tô sentindo falta delas. Porque esses dias eu fui dar uma encostadinha aqui. As almofadas fizeram falta. Depois eu vou ver se eu arrumo algumas pra colocar aqui. Quem acompanhou os vlogs, eu vou deixar tudo nos cards. Eu comentei em algum dos vlogs que eu queria colocar uma placa aqui escrita apenas Ana. Só que eu acabei desistindo. Eu não sei, gente. Eu achei que ia ficar coisa demais. Não sei. Achei que talvez ia atrapalhar na hora de fazer cenário. Eu fiquei meio assim, tipo, ah, faço, não faço. Eu decidi não fazer. Mas pode ser que futuramente eu faça. Enfim. As luminárias são as mesmas que já tinha, né? No teto. Aí aqui tem a mesinha de centro também que eu já tinha. É a mesma. Eu amo ela. Acho ela muito fofinha. O tapete também tá aqui. Deixei uma vela. Eu amo essas velas aromatizadas. Aqui, gente, tem um cheirinho bem gostoso, viu? Quem chegar aqui vai sentir um cheiro muito bom. Eu gosto muito de produtinhos pra deixar o ambiente bem cheiroso, viu? Fica a dica aí pra vocês. Na hora que vocês forem cuidar da casa, de escritório, enfim. Eu acho que um ambiente com cheiro bom é bom demais, gente. Sério. Dá mais ânimo. Até pra quem vem visitar também é muito legal. Então eu tenho várias velas aromatizadas. Tem um negocinho de cheirinho na tomada, enfim. Aí aqui do lado do sofá temos esse móvelzinho. Aí aqui eu coloquei as placas do YouTube. A de um milhão e a de cem mil. Deixei também essa luminária aqui. É como se fosse uma ideia, né? Eu quis colocar aqui perto das placas do YouTube. Porque me lembra, sei lá, criatividade, vídeos, enfim. Achei que faz sentido. Esse aqui eu ganhei de presente da Jujuba. Coloquei aqui porque eu acho que também combinou demais. Essa plantinha aqui, gente. Essas plantinhas. E não era essa planta que tinha aqui. Eu tava com uma mini samambaia. Só que elas não sobreviveram. Quem tá me acompanhando nos stories também viu essa saga das mini samambaias. Infelizmente elas não deram conta e eu tive que trocar. Aqui embaixo eu coloquei essa letterbox, que chama. Essa caixinha de letra, né? Uma luminária. Escrevi voltando aos caixas. Hashtag voltando aos caixas. Porque eu queria colocar alguma hashtag. Eu falei, ah, então vou colocar a minha hashtag, né? Voltando aos caixas. E é isso. Ficou sim a decoração desse móvel. E eu amei. Aqui tem mais uma plantinha que é a espada de São Jorge. Eu achei ela linda. E ela é super fácil de cuidar também. Temos aqui esse aparador que eu já tinha. Quem é das antigas lembra que esse aparador já foi uma penteadeira rosa que ficava no meu quarto. Se você é das antigas, época da penteadeira rosa, me conta aqui nos comentários. Aí aqui em cima eu coloquei essa luminária de ar. Eu amo ela. Eu tenho ela também já tem muito tempo. Eu sou apaixonada. Aqui eu coloquei o quadro de Jesus Misericordioso. Eu tinha algumas imagens, mas eu vou comprar outras pra colocar aqui em breve. Aqui tem essas duas gavetas. E sobre o piso, que quando eu comecei a mostrar nos stories que eu ia trocar o piso, quando eu falei no vlog, enfim. Vocês amaram. E eu confesso também que foi a coisa que eu mais amei. Eu amo piso assim, de madeira. E nossa, eu ficava assim, sonhando, imaginando a decoração com esse piso. E finalmente deu certo. Esse piso aqui é o piso vinílico. Eu não lembro exatamente o nome, né? A cor da madeira, enfim. Mas isso vai muito do fornecedor e do profissional, né? Que você for contratar, ele vai te mostrar o portfólio, né? O mostruário. Eu escolhi um tom de marrom que não fosse nem tão escuro, mas também nem tão claro, né? E eu gostei demais. É super fácil de limpar. Fica muito bonito. A decoração realça demais. Eu fiz com o Green Piso, daqui de Nair, pra quem quiser, né? A indicação. E eu gostei bastante. O acabamento ficou maravilhoso. O rodapé ficou ótimo. É um investimento também, né? Que não é barato, mas eu achei que valeu muito a pena. Porque, sério, quando mudou o piso, né? Que a gente entrou aqui, né, Lê? Sério, era outra sala, outra coisa. E eu tô simplesmente apaixonada. Valeu muito a pena mesmo. Aqui é um cantinho mais de gravação mesmo. Claro que tudo é cantinho de gravação, mas aqui é o que eu mais uso, gente. Sério. Tanto que já fica tudo montado. E isso foi a melhor coisa que eu fiz. Deixar tudo já pré-montado. Então, já tem essa mesa aqui. Já tem essa caixa que eu não vou nem abrir. Aqui tá cheio de produto, de grampo, de rabicó. Enfim, tem várias coisas que eu uso pra gravar vídeo. E aí eu já deixo aqui, né, esse material pra quando eu precisar, né? Não correr o risco de esquecer nada. Então já fica um monte de coisa aqui. Tem o espelho que eu uso, né, pra me auxiliar. Essa cadeira que tá aqui era a cadeira que ficava antes na mesa do escritório. Aí a gente colocou ela aqui agora. Aí eu só venho, pego ali o tripé, né? Aqui vocês podem ver. Eu deixo a iluminação aqui. Uso uma softbox grande e um ring light. E tem ali o tripé. Aí eu coloco aqui e monto, né? Enfim, o cenário. É muito prático, gente. Sério, tá sendo maravilhoso. Aí aqui eu tenho esse equipamento que eu comprei no site. Acho que chama Dia Studio, alguma coisa assim. Ele é bem levinho, não é tão resistente assim, mas super me ajuda. Vocês não fazem ideia. E aqui dentro desse baú eu deixo guardados os tecidos. Tenho de várias cores, mas o que eu mais uso é esse rosinha mesmo. Aqui tem o tapete. E é isso. Esse é o cantinho de gravação. Desse lado de cá nós temos a penteadeira. Ela tá mais ou menos no mesmo lugar, né? Que tava antes. Não mudou, não. Tem essa cadeira transparente que eu amo. Ah, uma coisa que mudou. Eu trouxe praticamente todos os meus produtos de maquiagem pra cá. Lá em casa ficou mais o que a gente usa no dia a dia mesmo. E algumas coisas extras, né? Assim. Mas aqui tá todas as maquiagens que eu tenho. E isso me ajudou muito a gravar tutoriais de maquiagem. Porque aí todo o material, né? De trabalho que eu preciso pra gravar vídeo de maquiagem tá aqui. Então ficou bem prático. Ela não é uma penteadeira tão grande, né? Ela é pequenininha. Eu não sou tão alta, né? Mas eu aqui do lado dela, vocês podem ver. Ela é mais baixinha. Mas eu acho ela muito fofa. É muito prática pra mim. Funciona direitinho. Ah, gente. A cor das paredes é branco gelo. E o teto a gente pintou de branco neve. E o rodapé de branco neve. Então ficou muito bonito, assim. Esse leve contraste entre o branco gelo com o branco neve. As portas também são branco neve. Eu gostei bastante dessa cor da parede, viu? Aqui é um outro ambiente que nem tava, assim, nos nossos planos. Mas quando a gente arrumou tudo aqui, ficou meio que vago. E aí o espelho ficou meio perdido, enfim. E, sinceramente, foi um dos cantinhos, assim, que eu mais gostei. Olha aí se eu tô fazendo assim. Porque é muito legal pra gente mostrar o look nos stories, gente. Sério. Vocês tão vendo que eu tô compartilhando muito mais os meus looks com vocês. E aqui ficou um ótimo cenário, assim. Uma luz boa, enfim. Ficou muito legal. E ficou lindo pra fazer cenário de vídeo também. Eu gravei já um vídeo aqui usando esse fundo. Aí a gente colocou aqui o tapete. Colocou esses dois banquinhos também, que eles estavam meio perdidos. Mas aqui ficou ótimo. Esse espelho, muitos de vocês me perguntam de onde que ele é. E ele é, assim, uma relíquia, gente. Ele era de quando a gente era criança. Ficava no nosso quarto e ele tinha uma cor bem finha. Aí a gente pintou de cobre. Tinta cobre. E ficou bem bonito, né? Eu amei. Aqui temos o banheiro. Eu também mudei algumas coisas. E eu acho que ele tá muito mais bonitinho. Porque antes não tinha nada, assim. Era só... Tava bem largado. Ah, e sobre as portas. A gente trocou a maçaneta também. E eu fiquei apaixonada. Colocamos essa na cor cobre. Uma coisa mais diferente que eu coloquei aqui foi o espelho. Esse espelho é maravilhoso. Ele é da West Wing. Tá usando bastante, né? Esse modelo de espelho redondo. Com esse cinto, né? Tipo um cinto pra prender. E eu achei que ficou lindo aqui. Coloquei essa plantinha, vela e tem escova de dente ali. Aí aqui eu coloquei alguns quadrinhos. Tinha uns outros. Aí depois eu tirei. Agora eu coloquei esses outros também. E aí aqui embaixo da pia eu coloquei essas duas caixas organizadoras. Eu amei. Quando eu fui cogitar, assim, a hipótese de colocar aqui um armário. Eu achei que o banheiro ia ficar muito espremido, sabe? Porque já tem aqui umas baguncinhas que eu não vou nem mostrar pra vocês. Tem um negócio que você precisar lavar o cabelo. Aspirador de pó, vassoura, rodo. Aí eu imaginei um armário aqui. Eu achei que ia ocupar muito espaço, sabe? O banheiro ia ficar muito espremido. Aí eu coloquei essas duas caixas. Eu achei que ficou ótimo. Super resolveu. Coloquei uns tapetinhos aqui no chão também. E é isso. Aí você cai, né? No meio do banheiro. Aqui temos essa outra planta que eu amei. Eu achei que deu super certo. Porque a cozinha tava meio sem graça, sabe? Meio sem vida. Aí eu achei que deu um chão aqui pro ambiente. E pro banheiro também, né? Logo na entrada do banheiro. Eu esqueci o nome dela. Mas ela é bem fácil de cuidar. Tô gostando demais. Ela já até deu uma crescidinha, viu? Desde o dia que a gente comprou. Ela deu uma espichada. Agora aqui temos a nossa enorme cozinha. Gente, eu gosto muito dessa parte aqui, viu? Porque aqui fizemos altos lanches maravilhosos. Ó, aqui essa mesa eu também já tinha. E ela é ótima. Super prática. Temos aqui as cadeirinhas também que eu já tinha. A única coisa que mudou é que antes a gente colocava as duas um do lado da outra. Mas ficava muito espremido. Aí assim, ficou bem melhor. Aí aqui tem esse... Uns copinhos. Fica só como decoração mesmo. E tenho aqui essa outra plantinha que também era uma mini samambaia. Não resistiu. Mas agora temos uma suculenta que eu achei muito linda. Aqui tem o frigobar, que também é o mesmo. Eu amo ele. Aí aqui tem um abacaxizinho. Ah, temos aqui novas cortinas persianas também. As que eu tinha tava tudo estragado, o negócio não tava funcionando direito. Aí eu fiz também com a Flávia, que fez a cortina da entrada. E eu amei. A gente escolheu uma cor mais em bege, né? Também um tom mais quente. E deixou o ambiente muito aconchegante. Sério. Peraí. Tá. Temos aqui a pia, o filtro, a cafeteira. Nossa, gente, como eu amo. Aí é o melhor momento fazer um cafezinho. Cafeteira, tem açúcar, sal, tem adoçante aqui, bala. Enfim, essas coisinhas. Aqui tá tudo cheio de cápsula, talher, prato, xícara, enfim. Deixo tudo aqui nessas gavetas. Aqui tem produto de limpeza e outras coisas também. E é isso. Agora, essa porta, gente. Que sucesso que fez essa porta, viu? Quando eu postei nos stories, vocês piraram. Mas eu confesso também que foi uma das coisas que eu mais gostei. Essa porta sem pintar já tava bonita, mas a hora que eu vi ela pintada de branco com essa maçaneta de cobre, eu fiquei apaixonada. Então fica aí a dica pra vocês, às vezes, o detalhe de pintar uma porta, trocar uma maçaneta já faz toda a diferença. E eu uso aqui bastante pra tirar foto. Agora vamos, finalmente, entrar pro escritório. Sejam bem-vindas. Aqui temos esse móvel que, sério, gente, ele ficou com outra cara, né? Com esses novos objetos de decoração. Quando eu fui comprar os itens de decoração pra colocar aqui, né? Minha irmã foi comigo também pra me ajudar a dar umas dicas. Mas eu imaginei tons neutros e dourado, assim. Eu queria algo mais voltado pro dourado, então a gente foi focada nisso. E é uma ótima dica quando você for comprar objetos de decoração. Porque às vezes você chega na loja, tem um monte de coisa diferente e aí você gosta de várias coisas. E como você não sabe muito bem o que você quer, você às vezes compra uma coisa que não combina. Então tenta já ir mais ou menos pensando no estilo que você quer pro seu ambiente. Bom, essa é a minha dica. Aí aqui tem esse espelho, tem essa bandeja dourada que tem um espelho aqui embaixo também, um aromatizador. Tem essas flores, é um porta-retrato. Bela aromatizada, que vocês sabem que eu amo também. Essa outra bandejinha com essa bailarina é da Ornativa Decor, que é uma loja de decoração da minha prima, daqui de Unaí. Você que é daqui de Unaí, fica a dica. Tem vários itens de decoração lindíssimos, com muito bom gosto. E alguns desses itens aqui são de lá e eu simplesmente amei. Tem essa folha dourada que dá pra colocar coisa, enfim, guardar coisa. Tem essas caixinhas decorativas, que também são da Ornativa. Tem esse porta-retrato aqui, três corações. E aí eu postei nos stories, né? Até comentei que eu ainda não tinha colocado nenhuma foto. Aí uma seguidora sugeriu pra eu colocar o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. E aí eu fiz isso e achei que ficou lindo. Não lembro o nome dela, foi no Instagram, assim, nos stories. Mas quero agradecer, né? Se ela ver esse vídeo, agradecer a sugestão, porque eu amei. Tô sempre de olho nas ideias, nos comentários de vocês, enfim. Essa poltrona... Ai, gente, eu tô muito apaixonada por ela. Já tinha ela. Ela era na Cormenta, é do site West Wing. É do mesmo site do Sofá Rosa, vocês sempre me perguntam. E aqui eu também queria mais ou menos essa harmonia das cores. Então eu achei que o cinza aqui deu super certo, ficou tudo harmônico. E eu achei essa cor chique também, sabe? Achei que ficou, assim, deu um ar sofisticado. E conversou também com esse móvel aqui do lado, com os objetos de decoração. Enfim, eu tô apaixonada. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui é a parte em que a Letícia fica, que faz essas edições maravilhosas que vocês veem nos vídeos. Aqui temos essa mesa em L. A gente também já tinha ela, né? Deixei também as mesmas cadeiras. Aqui colocamos essa planta que é a Rolumeia Peixinho, porque ela dá uma florzinha laranja que parece um peixe. Aí aqui tem esse suporte de vela também, que é o mesmo que tem na mesinha de centro ali na entrada. Tem esse aramado aqui dourado, ele é da Imaginário, se eu não me engano. E tem vários sites de decoração que vendem, tem como fazer em casa também. Um outro que tinha aqui, eu fiz com... Comprei um negócio numa loja de ferro, repintei. Também dá certo de fazer nesse estilo. Aqui temos o computador, né? A cadeira. E é isso, tem aqui também uma lixeirinha. Aqui embaixo tem um gaveteiro. Também já tinha ele. A gente deixa ali algumas coisas de papelaria. Aqui temos a minha mesinha. Eu deixo o meu notebook aqui, meu fone de ouvido, um crucifixo, a minha cadeira, que também é a mesma da outra mesa. Ah, aqui do lado tem um gaveteiro. Gente, aqui tá cheio de fio. Depois eu vou dar uma organizada nisso. Mas aqui tem um outro gaveteiro também, que eu guardo algumas coisinhas minhas. Aí eu comprei esse cabideiro branco. Sempre que a gente chegava, a gente colocava a bolsa em cima da mesa e acabava ocupando muito espaço, né? Na mesa. Aí colocamos aqui esse cabideiro. Enfim. Me conta aqui nos comentários qual que foi o ambiente, né? O cantinho. Aqui do cantinho é apenas a Ana que você mais gostou. E desde já eu quero agradecer vocês pelo carinho. Por me acompanharem, por estarem aqui. Vocês fazem parte de tudo isso. E tô muito, muito, muito feliz mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Queria agradecer a minha irmã, que ajudou a decorar e não deixar as coisas descombinadas. O Gabriel também, que foi o nosso engenheiro oficial da obra. A minha mãe, que também ajuda a gente. O meu pai também que ajudou. E quem mais que ajudou? A Letícia de novo, por estar me ajudando a gravar esse vídeo. Por me aguentar todos os dias aqui neste espaço. E... E aí E aí E aí E aí E aí